Maldersers? O que é geleia tiktok? Geleia tiktok! Desafio! Desafio pras duas! Primeiro... Aqui vai! Você é fofinha! Eu vou ganhar! Desafio! Pontinhos! Tá frio! É engraçada! Desafio! Nariz ficou maior! Eu sou uma mulher exigente! Choveu? Ah, meus olhos! Desculpe! Desafio! Você parece cansada! Tô com sono! Falei! Desafio pras duas! Aqui vou eu! É legal! O que? Ai ai ai! Avó! É legal! Ela é uma idosa! Eu vou ganhar! Desafio! Batão rosa! Falhei novamente! Você também! Desafio! Eu vou comprar de você! Ela tem barba! Último! Último desafio! Você perdeu o peso! Regime sucesso! Bye bye!